Opa, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. No vídeo de hoje eu vou estar desenhando mais um Brawler aí, né, de como desenhar os personagens do Brown Star, tá? Vou estar desenhando hoje o Bo, personagem do Brown Star. Aqui em cima tá rolando uma playlist agora, tá? Com todos os desenhos aqui de como desenhar o Brown Star, beleza? Dá uma olhadinha lá, depois volta pro vídeo aqui. Bom, pessoal, os materiais que vamos usar pra estar fazendo o Bo vai ser um lápis, tá bom? Uma canetinha, uma borracha e um apontador, tá bom? A canetinha é uma canetinha nanquim pra fazer a arte final do desenho, mas pode também estar usando uma caneta esferográfica, beleza? Vamos começar o desenho com um círculo, né? Na verdade, nem é um círculo, eu usei ele meio quadrado, vai ser um quadrado dessa vez, vai ser um pouquinho diferente, então. Começar com um quadrado, bem básico, tá? Lembrando, se você não conseguir fazer desenho na sua casa, né, vai pausando o vídeo aí que eu sei que tem certeza que você vai conseguir fazer, tá bom? Vamos com um quadrado, depois damos uma arredondada nesse quadrado aqui, ó, assim, e assim também. E aqui em cima a mesma coisa, tá? A gente termina essa linha aqui em cima. Depois disso, vamos dividir o quadrado no meio, tá? Depois, dividido o quadrado, vamos fazer uma linha aqui em cima também de novo. Feita essa linha, pessoal, vamos fazer um círculo aqui, ó, bem nessa parte de cá, tá? E a partir desse círculo, vamos puxar a parte dos olhos. Vamos fazer uma divisória aqui, ó, e outra aqui, tá? Vamos levar essa divisória até lá em cima, ó. Aqui. E aqui a mesma coisa. Assim, beleza? Depois, aqui embaixo, vamos puxar aqui essa parte dos olhos dele, né, vamos até lá em cima, ó, assim, e aqui também é a mesma coisa. Assim. Fechear a parte dos olhos dele aqui. E aqui também. Já aqui em cima, vamos fazer uma volta, assim, ó, fazer o bico, né, que ele tem um pássaro desenhado, né, acho que é um pássaro, um chapéu de pássaro, né? Vou fazer aqui, ó, assim. Fazer uma linha aqui e outra linha aqui. Aqui a gente fortalece essa linha, fazer a parte do nariz. Aqui a gente vai puxar a boca dele. Desta forma assim, tá? Aqui na parte da cabeça, junto com a parte do bico aqui, vamos puxar um olho pra cima aqui. Fechar aqui, ó. Como se fosse uma melancia, né, cortada ao meio. Aqui vamos fazer mais um detalhezinho e fechou. Lá do outro lado, a mesma coisa, né, pessoal? Até aqui em cima, vamos puxar a melancia aqui, cortadinha ao meio, né, e fechou. Faz um detalhezinho aqui. E tá pronto, tá bom? Fechou a parte da cabeça dele aqui, né, vamos então fazer as penas aqui do lado agora. Puxar uma linha pra cá. Gira assim. Assim, assim, e fechou, tá? Faz um detalhezinho aqui, ó. E o outro aqui. Aqui. O outro lado é a mesma coisa, tá? A partir daqui, vamos puxar a linha pra cá. Puxar. Aqui. E aqui. A gente faz detalhezinhos aqui. E está pronto. Vou puxar agora a parte da orelha, tá? A gente vai vir um pouquinho pra baixo aqui, porque eu errei um pouquinho aqui, ó. Assim. Aqui também. A parte da cabeça já está pronta, tá, pessoal? Então, o primeiro passo a gente já fez aqui do desenho, né? Feito isso, vamos separar a parte do corpo, tá? Fazendo uma linha assim, ó. E outra linha assim. Não vai ter pescoço esse desenho, né? A gente divide no meio aqui, ó. Faz uma outra linha pra cá. E outra linha aqui. Faz um detalhezinho do rosto dele aqui, do corpo dele aqui. E aqui, ó. Vamos pra parte de baixo aqui. A gente puxa um triângulo aqui, assim. Mais um outro aqui, ó. Fechar a parte de baixo da roupa dele, né? Aqui no braço, vamos fazer um círculo pra cá, ó. Assim, tá? Mais uma linha pra lá, assim. Aqui a gente fecha com outro círculo. Ficou um círculo, uma linha e outro círculo, tá bom? A gente pega essa linha e a gente faz aqui, ó. Um detalhezinho aqui no braço, né? A parte da pulseira que ele tem no braço. E puxa a mãozinha pra cá, ó. Desta forma assim, tá, pessoal? Depois aqui a gente vai apagar essa parte do círculo aqui, ó. Deixar essa parte de cá. Vai ficar assim, ó. Aqui, assim. Beleza? No outro lado a mesma coisa, tá? Faz um círculo, né? Puxa uma linha. E faz o outro círculo aqui, ó. Puxamos detalhezinho já da... O círculo ali. Já está pronto também aqui, ó. Assim. Agora a gente apaga de novo essa partezinha aqui. Aqui também. Está feito já a parte dos braços dele ali. Feito isso, pessoal, vamos fazer a parte das pernas primeiro, tá? Puxa uma linha pra cá, né? Um pouquinho depois do meio desse trânsito, puxamos um outro e a linha, ó. Assim. Aqui a mesma coisa. Assim. E assim. A gente corta no meio aqui. Cortamos aqui também. Vamos puxar um pouquinho, levantar daqui o pé, né? Até aqui assim. E aqui a mesma coisa. Até aqui assim. Beleza? Feito isso, vamos puxar uma linha aqui pra terminar a parte de uma arma que ele usa ali. Acho que é o arco, né? Vamos fazer agora assim, ó. Puxar aqui. Puxar a linha aqui. Vamos fazer um triângulozinho aqui. Mais um outro triângulozinho aqui. E vai vir até lá em cima agora. Assim. A outra parte a gente puxa pra cá. Faz um detalhezinho aqui. E leva até lá em cima. Desta forma, tá bom? Aqui vamos fazer agora o saquinho de flecha dele, né? Que ele carrega nas costas, tá? Fazer uma linha pra cá. Acostamos aqui o quadrado, né? Mais uma outra linha, ó. Vamos fazer as flechas agora. As flechas vão mesmo a gente fazer, tá? Virando um detalhe assim. E outro assim, ó. Os triânguloszinhos. A gente puxa uma linha, outra e outra. A gente puxa uma linha, outra e outra. A gente vai até lá em cima. A gente puxa pra cá e pra cá. Tá vendo? Então a gente puxa pra cá e pra cá. A gente fez o efeito da flecha, né? Dessa forma assim, ó. Deixa eu ler uma erradinha aqui. Desculpem, pergunto de novo, né? Puxa uma linha. Outra e outra. Assim. O efeito é assim, é pra cima. Assim, ó. Assim também. Esse é o efeito. A gente faz mais um detalhezinho aqui. E fecha pra cá. Também. Beleza? Conseguiram fazer aí, então? Tá tranquilo. Está prontinho, né? O nosso... Bo. Agora vamos sair fazendo a arte final com a canetinha Nankin, tá? Eu já vou acelerar o vídeo pra não ficar muito demorado, beleza? Então já volto. Bom, pessoal. Esse foi o desenho, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer na sua casa, tá bom? Não esqueçam de deixar um curtir aqui embaixo. Comentem se vocês conseguiram fazer o desenho aí, tá? Não esqueçam também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Ok? Então, um abraço. Fui. Até o próximo vídeo. Opa! Tchau. 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 Tchau.